Tem uma força surgindo do povo Homem forte, novo e novo Neto 10 Neto Bom dia, bom dia galera Estamos aqui no comitê de Neto 10, nosso candidato a vereador Estamos aqui representando essa pessoa que vem lutando com a gente E aqui assim, tem dado certo, as pessoas tem procurado, tem acreditado no nosso projeto E é isso aí, vamos pra cima, vamos que a vitória é nossa Exatamente, Jai, está sendo aplicada aqui na rua B, número 100 O pessoal está lá dando esse suporte Exatamente, a localização é bem melhor, o estacionamento, lá tem o estacionamento Então, pra agilizar, está sendo colocado lá Os horários estão sendo agendados Os horários estão sendo agendados, pode ser comigo mesmo No meu telefone 8843 1782 Ou então, pode vir aqui na sede pessoalmente conversar com a gente Que a gente vai estar encaminhando seu pedido, o que você tem pra falar com o Neto Estamos lá todos os dias, todos os dias da semana, de 8 até as 16 horas 16 não, desculpa, de 8 até as 17 horas, 5 horas da tarde Rua B, número 100 Segundo endereço da sede Exatamente, segundo endereço da sede E aqui na rua L Primeiro Rua B Primeiro Rua B Vamos que vamos Vamos direcção à vitória Valeu, Jai, obrigado pela presença Valeu, Jai